Também os dons são criminosos. Conta insônia sobre os autores. Os ouvidos remotos e as patas escalam diante da noite. O vento, quando é chamado, lembra os fantasmas enlouquecidos de véus. Todos de olhos fixos e gotejantes. Lá fora parece haver chuva. Mal me queres. E o pior dos ofícios, sentir a menstruação devagar, retratando a pureza.